E já iniciando então as notícias internacionais, começando então por França, né? Na verdade, a gente teve uma reviravolta ali nos 45 do segundo tempo. Quem diria? Foi uma reviravolta mesmo e uma derrota para o partido RN, da Le Pen, que no primeiro turno da eleição da semana passada era o grande constatado aqui para realmente levar o segundo turno. Mas o que aconteceu foi que a frente dos partidos da esquerda conquistou a maioria dos assentos, levando cerca de 180 assentos do parlamento, enquanto o partido do presidente Emmanuel Macron ficou na segunda colocação com cerca de 170 assentos e o da Le Pen com cerca de 140 assentos. Ainda assim, o que a gente vê no movimento nas bolsas por lá é porque nenhum dos partidos levou a maioria realmente, que são 290 assentos da casa. Então a gente fica nessa que está bem dividido, realmente bastante dividido entre todos os poderes e fica o desafio especial para o Macron agora de formar uma coalizão capaz de realmente negociar com todos esses interesses. Porque o Macron é mais de centro, com alguns partidos de direita, com os partidos de esquerda. Agora tendo que negociar com esse novo partido de esquerda, esse que salvo o Gana é NFP ou assim, vai ficar um pouco difícil essas negociações. Vamos ver como ele vai fazer esse jogo político por lá. E ainda falando sobre eleições, mas agora passando para os Estados Unidos, mais democratas querem Biden fora da corrida presidencial. Ontem a gente teve então alguns membros reunindo o quanto ao líder dos democratas na Câmara, pedindo justamente com que o Biden se afastasse da campanha eleitoral de 2024. Eles basicamente justificam isso pela performance desastrosa que o Biden teve no debate. Eles querem entender qual foi o dano que isso pode causar perante aos democratas que tentam buscar a maioria na Câmara. Então, mais uma vez a gente consegue ver, reforçando o Biden perdendo força dentro do próprio partido e a Câmara Harris cada vez mais sendo ventilada e ganhando cada vez mais apoio por parte dos democratas. Ela e o Gavin Newsom também estão brigando bastante. E aí agora falando de payroll. Então o cenário para corte de taxa em setembro aumenta após dados de empregos mais acomodados. Exatamente, os dados de empregos divulgados no sexto inteiro, o payroll, que é um dos mais importantes dos fatores. Levemente acima, né? A headline veio levemente acima, só que o que chamou a atenção, na verdade, foi a revisão dos últimos dados, quando somado ali você teve um saldo negativo de novas vagas, e também a taxa de desemprego, que subiu de 4% para 4,1%. Mostrando um pouco desse cenário mais acomodatício, os dados da headline também, a maior geração de empregos, na verdade, foi no setor público. Para variar, né? Exatamente, o que mostra que o setor privado pode realmente estar caminhando para uma desaceleração, uma acomodação, quando a gente olha aqui, as expectativas de corte dos juros do FED realmente elevaram de cerca de 60% para 70% ali, esperando esse cenário mais acomodado do mercado de trabalho. Esses dados de payroll, na hora que a gente estava até operando, na verdade, ele teve volatilidade somente na hora que saiu o dado, depois a gente viu um mercado bem lateral, os outros dados praticamente vieram em linha, né? Gastos pessoais, eles vieram praticamente em linha, o mercado esperava. Perfeito. E agora, passando para as nossas notícias nacionais, Galípolo deve ser confirmado como chefe do Banco Central já em agosto. Então, deve-se confirmar isso que o mercado já esperava há algum tempo, né? Essa confirmação para agosto foi até uma proposta do próprio Campos Neto para o Fernando Haddad, com a justificativa de que, se esse nome fosse confirmado muito antes, o Banco Central poderia ficar dividido. Agora, se esse nome for confirmado muito depois, ali para o final do ano, próximo de quando o Campos Neto vai realmente encerrar a sua presidência por parte do Banco Central, isso poderia dificultar um pouco a transição, uma transição um pouco mais suave. Então, para ele, o ponto, o momento ideal é justamente agosto. E o que a gente consegue trazer isso, ver para o mercado. Um dos pontos que a gente não estava fazendo nosso dever de casa, né? Era muito ruído sobre quem poderia assumir, se fosse uma pessoa um pouco mais ortodoxa. Então, com o mercado tendo essa certeza, independente se é um positivo ou negativo, o mercado trabalhando com uma previsão, ele consegue se ajustar, né? Então, um dos prêmios de risco que a gente estava tendo, principalmente aí nas curvas de juros, era justamente quem iria assumir. Tendo essa certeza, o mercado agora começa a se ajustar, começa a saber como ele pode trabalhar. E aí, por último, uma notícia um pouco mais corporativa, falando então de Azul. A Azul, então, quer lançar proposta para combinação de negócios com a Gol. Agora, fontes a par aqui do assunto comentam que eles estão num momento realmente de negociação desses termos da troca, exatamente, desses termos da troca. E a Azul deve fazer uma proposta para a Abra e levar também para a Corte de Nova Iorque, porque precisa da aprovação por lá, já que a Gol assinou o Chapter 11, né? Só que surgem aquelas dúvidas, porque parece que a Azul também não está nos melhores momentos financeiros. A Gol, a gente já sabe realmente do pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Então, fica essa dúvida. Ainda mais com essa pressão do dólar, que tem uma pressão de custos muito forte para a Azul. Fica essa dúvida de como essa combinação de negócios vai surgir e qual será a força dessa nova empresa gerada. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.